Olá pessoal, hoje o assunto é bandejas. A bandeja, além de ser um item muito importante na decoração, ela ajuda a deixar a casa bonita, ela também tem muitas funções. Ela serve como apoio de bar, você pode montar uma bandeja com artigos para café, o cantinho de café, com cafeteiras, xícaras. A bandeja você pode usar no banheiro com perfumes, com maquiagem, com produtos de higiene. A bandeja você usa no quarto de bebê, com kit de higiene, com molhadeira, com algodão. Então são muitas as funções das bandejas, muitas funções mesmo. E algo importante na escolha da sua bandeja é sempre o tamanho, que isso vai depender para quem vai ser o uso da sua bandeja. Por exemplo, uma bandeja no lavabo, ela pode ser uma bandeja pequena, que ali você vai apoiar um sabonete, um lenço para enxugar a mão, ou um perfume de ambientes. Para uma bandeja bar, o mais interessante é ser uma bandeja grande. Porque dentro de uma bandeja grande, você consegue apoiar mais opções de itens, como garrafas, copos, taças, balde de gelo. Você pode decorar essa bandeja com vasinho também. Ali já pode ter as bebidas como água, vinho, uísque. Então, quanto maior a bandeja, você consegue dispor mais coisas e fica mais prático para quando você for ter um jantar em sua casa, se for um chá da tarde, um almoço. Você consegue dispor tudo o que você precisa ali. E são diversos os tipos de bandeja. Tem as retas, as uvais, os formatos, né? E tem as com alça. Essas com alça têm mais utilidade ainda, que você consegue servir se for necessário, né? Você pode deixá-la posta e você pode usá-la também para servir. Existem também aquelas bandejas que são mais altas. Nessas, você pode fazer arranjo para centro de mesa, para mesa de jantar, para mesa de centro, colocar uma orquídea. Essa fica muito bonita. Eu gosto muito das bandejas de prata, porque eu acredito que a prata é chique, ela é clássica e ela é eterna. Então, a prata sempre vai ser uma peça eterna na sua casa. E hoje, eles fazem uns modelos com fundo de madeira. E eu acho que a madeira enobrece mais ainda a peça. Então, passa a ser uma peça muito importante dentro da sua casa, dentro da sua vida, que é uma peça que você vai levar para sempre com você. E se você tiver alguma dúvida, quiser alguma dica sobre como fazer a limpeza dessas peças de prata em especial, como dispor alguns objetos nessa bandeja, pode entrar e contar com a gente, a gente passa essas dicas. E mais para frente, teremos mais dicas sobre esses assuntos e diversos outros também.